Viado, acho que eu peguei viado! Viado, acho que eu peguei viado! Viado, eu peguei! Nossa, ele pegou o peixe! Pega! Pega! Pega o tamanho do peixe! Perdeu, perdeu! É meu, é meu, é meu, é meu papo! É meu papo! Pega o bagulho! Tá louco! P*** da louca! P*** da louca! P*** da louca! Hoje, meus amigos, eu vou fazer a melhor trollagem dessa fazenda toda, meus amigos! Mano, de verdade mesmo! Eu vou pescar o maior peixe da fazenda! E por que eu sei disso? Mano, porque eu comprei o maior peixe do mundo, papai! Rapaziada, eu comprei esse peixe! Qual peixe? Um peixão! Eu comprei um peixe gigantescamente gigante! Esse é o... Pacu! Pacu! Esse peixe aqui é o tabaqui, não é? Tabaqui? Olha aqui, viado! Mano, eu comprei um peixe... Peguei! Agora! Acabei de pegar, ó! Peguei nessa... Nessa flara aqui, ó! Peguei pra ele agora, assim, no negócio! A hora que eu cheguei, você falou, comprei? É, então, eu comprei, mas eu peguei! Calma a boca, coronel! Não me ri! Esse é o maior peixe que eu vi até agora, na vida! Mano, pega o peixe, pega! Olha o tamanho dele! Eu tenho medo! Pega! Dentinho de budogue, tá cheio! Tá cheio! Rapaziada, é o seguinte... Hoje a gente veio... Mano, olha aqui! Não tem ninguém aqui na casa! Tá vendo alguém? Tá vendo alguém? Volta, volta, volta! Eu vou falar pra rapaziada que eu peguei esse peixe aqui no lago! E, mano, eu quero ver a reação de todo mundo! Porque eu acho que nem o Renato sabe que ele tem esse tipo de espécie aqui na fazenda, tá ligado? Ele sabe que não tem! Sabe que não tem? Acho que sabe, meu! É pacu, não é? É pacu? É pacu! Aqui tem pacu? Aqui, ó! Aqui tem? Tem! Mano, eu soltei a linha dele e eu vou soltar esse peixe, então, ó! Tchau, peixe! Nossa! Matou o peixe! Ah, ele vai ficar assim! Ah, mano! Afundou! Afundou! Viado! Afundou! Amarrou o tijolo nele! Não amarrou a linha, né, não? Tá com linha, ó! Ah, embolei! Pô, você havia soltado! Nossa! Afundou, afundou, afundou! Rapaziada, eu quero ver a reação de todo mundo na hora que eu falar que eu peguei esse peixe aqui no molinês, tá ligado? Ah, isso! Deixa eu puxar aqui a ponta, Léo, aqui, ó! Puxei, puxei! Ó! Pronto! Vocês tão vendo que eu sei pescar pra caramba, né, rapaziada? Mano, o moleque não vai entender nada porque eu não sei pescar! Acho que vocês já perceberam, né? É, deu pra ver que você embolou tudo, hein? Você pegou mais peixe que o Renato na vida, pode ter certeza! Isso! Eu não vejo isso! Mano, vê se tá amarrado isso aí, mano, ele é um peixe! Tá pesado? Mano, ó! 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 Peguei! Peguei! O que que é? Ai, soltou! Mentira! Mentira! Escapou! Não, não, não! Não, não! Já ia gritar, Jão! Não, não, não! Já ia mediu! Agora ninguém tá em casa, tá ligado? Ó, tá aqui! Tá pegado, tá ligado? Tá envergando, ó! Parece que é de verdade, ó! É isso! Mano, eu vou deixar aqui então, tá ligado? Como se eu tivesse colocado aqui, e aí depois, né, vai pegar esse peixe! É isso, pai! A trollagem é essa! A trollagem dos sonhos, papai! Vamos colocar mais varinha aqui, ó! Como se eu tivesse pescando! Você, Coronado? Não quer pensar nisso! Mano, essa trollagem vai ser épica! Pra ela ser épica, ela tem que parecer verdadeira! Então... Mano, vai! Qual é que você embolou mais? 10 a 0 pra vara! Mano, vai! Como que eu jogo aqui dentro, Boto? Daqui, tio! Aqui, ó! Boto pra cima! Esse daí é perigoso! Cuidado, né? Esse daí é caro! Colocou mais um! Boto pro boto ali! Tem que colocar mais varinha assim, ó! Pra aparecer aqui o bagulho e tá tipo... Descaldou mesmo! Tá descaldou! Eu vou falar, rapaziada, eu coloquei umas varinha lá, não mexe não porque eu tô mexendo, tá ligado? Aí, ó! Vamos pegar uma aí, senhor! Ô, Bruno! Quer pescar comigo mais tarde? Eu tô colocando umas varinha aqui, ó! Eu quero! Mesmo? Mas cada um mexe nesse lado! Lógico que tá! Lógico! Lógico, ontem o Boto pegou um monte aqui! Peguei até... Pegou dois! Peguei dois! Pegou dois! Peguei uma piranha também! Ha! Piranha! Que é a vó dele, aquela... É! Olha o jeito que ele vem! Ô, Fih! Tá fechando molinete? Eu sei! Como que ela solta aqui? Como é que solta, Fih? Molinete ou logo aqui, ó! Nossa! Daqui! Nossa! Aqui, ó! Ó! Ah! É assim! Ó! Ah! Eu vou colocar então! Vou... Pega isso aí pra mim, Bruno! Mano, ó! Pode ver, Bruno! Coloquei uma, duas, três, quatro varinhas! Coloquei sabe o quê? É... Salsicha! Tá ligado? Ó, mano! Eu vou deixar aqui, rapaziada! Vamos montar aqui minhas varinhas! Ó! Esse aqui, ó! Azul grande, ó! Pra peixar o grande, tá ligado? Vou colocar aqui, ó! Vou jogar ali embaixo! Coloquei ali! Mano, na hora que uma pegar... Dá, será? Ah, vai! Eu coloquei quatro varinhas! Mano, na verdade eu vou deixar... Já puxou? Já puxou! Viu, né? Aham! Ó! Eu vou fazer o seguinte, rapaziada! Eu não vou ficar aqui o dia inteiro pra ver se vai pegar peixe ou não! Mas as varinhas tá tudo na água! Já coloquei todas aqui, ó! Tudo aqui! Vocês tão vendo? Fechou? Tem cinco, quatro varinhas! Mano, agora é só esperar! Agora é só ter paciência! Na hora que pegar o bagulho... Chama! É! Vai ter a hora que eu pegar! Então, mano, eu vou deixar aqui! Fechou? Fechou! Boa sorte! Mano, de verdade mesmo! Coloquei umas varinhas aqui, fake! Mas tem uma que tem... Que tem peixe! Que tem peixe! E, mano, só o Buto e o Coronado sabem! O Bruno já... Já entrou na mente dele! Já entrou na mente dele que eu tô pescando, tá ligado? Então, vou falar pro rapaziada que eu coloquei as varinhas aqui, ó! Que eu tô com o Pássaro, pegar o peixe! Boa, Cameraman! Boa! Boa, Cameraman! Vou falar pro Renan também! O Renan que gosta! Vamo lá, bora lá! Vou ficar aqui cuidando! Tá! Ô, gente! Oi, oi! Eu preparei uma varinha lá pra pescar! Fez uma varinha de primeira vida, tá? Só pra comer! Mano, tô aprendendo a jogar... Poker! Deixa eu ver essas cartas! Sabe jogar, Léo? Ó, Léo! Sabe jogar? Assim! Pode morrer só! Sabe jogar, Léo? Parece que eu postei tudo! Sabe jogar? Sei! Tem certeza? É, mas eu joguei ontem e perdi! Mas tá bom! Mas tá ligado! É, mas tá ligado! Ó, ontem o Gabs ganhou de todo mundo! Ó, e ó, como eu já tô na foto! Ó! Tá difícil! Tá difícil! Correu! Tá difícil de pegar peixe, mas dois pacuzões passam lá embaixo! Como é o pacu? O pacu, ele é um peixe mais... Como se fosse um CD, sabe? É tipo... Como se fosse uma piranha, né? Mas um pouco mais gordo! Ah, tem um CD? Mano, eu coloquei... Salsicha! E a linguiça de ontem que a gente almoçou e sobrou! Aí eu peguei e joguei lá! E aí a... Os peixes também é alimentar! Aí a outra eu coloquei na varinha normal, de bambu, Coloquei massinha normal! Hoje eu vou pegar peixe, irmão! Vai! Eu vou pegar peixe! Agora eu vou pegar peixe hoje! Vou pegar peixe, irmão! E aí? O Thiago tá viciado! Ah, eu morri! Coloquei uma salinha lá pra vamos pescar? Vamos! Quer pescar com nós? Ô, eu quero pegar sabe o que? Piranha! Que é o que, piranha? Lambarito! Ah, tá! Vamos lá botar uma miris! Eu gosto de deixar todo mundo comunicado, que na hora que eu falar que peguei, eu quero ver o pão-peiro, tá ligado? Você quer um dia mexer o outro? Mas eu coloquei umas... Umas trahas ali, ó... Coloquei quatro varinhas pra pegar peixe. Pegar, pegou! Se não pegar, tamo junto! É isso! Não, não! Papai, tá chuvoso, mas corre o rio de pegar! É? Aí sim! Qual tipo de peixe tem ali? Pacu, matrinchã, carpa, tilápia... Caramba! Tem tudo isso! E a parte de pegar ou...? Ah, os bichetinhosos, hein? Mano! Qual que é o maior peixe que tem ali? Papai, aqui ó! Quando tá sol, você vê debaixo da escada uns pacus desse tamanho, assim ó! Caramba! Então tem uns peixão! Tem, tem! Se eu conseguir pegar um peixe desse tamanho, eu sou o rei da pescaria então? Se conseguir pegar, é difícil! É difícil! É difícil! Entendi! As trahas é sua ou do Renan? É... Minha, do Renan, todo mundo! Ah, então eu peguei, coloquei massinha e salsicha e as linguiças que sobram de ontem? Beleza! Já eu deixo ele pra minha pescaria também! Fechou! Vou lá chamar o Renan então! Vou chamar o Renan na casa do carreteiro! Falar pra ele aqui! Não é dele! Renan! 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 Tá tomando banho? Isso aí! Ah não, tá bom! Ei, deixa eu falar! Peguei só as trahas pra pegar um peixe ali, demorou? Coloquei umas três, quatro varas lá, se quiser pescar comigo depois! Ah, beleza! Pode usar lá! Pode usar? Ah, eu já tô usando, já coloquei lá! Valeu! A sementinha do mal tá plantada! Falei pra todo mundo que eu tô pescando, vou esperar uma meia hora, uns quarenta minutos, né? Pra pegar o bagulho e todo mundo já vai tá sabendo, eu vou falar que eu peguei o maior peixe da fazenda! É isso papai! Vamos esperar agora porque o peixe já tá na isca! Bom rapaziada, já passou quarenta minutos já! Vamos ver se meu peixe tá aqui ainda! Será? Mano, vamos ver se meu peixe tá aqui ainda! Viado! Pedro, acho que eu peguei, viado! Viado, acho que eu peguei, viado! Viado, eu peguei, mano! Nossa, ele pegou o peixe! Tá aqui, viado! Pega! Olha o tamanho do peixe! Pega! Olha o tamanho do peixe! Pega o Passaguá! Pega o Passaguá! O Passaguá, velho! Olha o tamanho do peixe! Tem, tem, tem! Pega, pega! Pega! Ai, perdeu o Passaguá! Perdeu, perdeu! É meu, é meu! É meu papu! É meu papu! Pega! Peguei, velho! Pega o bagulho, caralho! Pega! Peguei! Pega! 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 Viado! Toma esse peixe! Viado! Olha aí! Viado, segura! Pega o Passaguá aí! Segura! Pega! Segura aí! Segura! Guarda aí! Pega! Peguei! Pega o Passaguá aí, ó! Pega o Passaguá! Cala aí! Passaguá! Pula lá Thiago! Pula Thiago! Pula Thiago! P nimmt o Passaguá aí, velho! Pega o Passaguá aí! Pega um Passaguá! Pega está fora da banda igual! Pega! Caraca! Você matou o peixe desse jeito! Boa! Olha o tamanho disso mano! Caralho! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! Ele tá assim... Esse peixe não tá parecendo peixe de verdade! Eu peguei o maior peixe do lado da fazenda! É congelado ou desgramado? Acho que não, já descongelou! O peixe não tem tripo! Já tá descongelado já! Mas tem pacu desse tamanho aqui? Peixe aqui era um deles! Mas ninguém toca no meu pacu! Isso não tem dente de verdade! Isso aqui não é um pacu! Lógico que é! Peguei o maior peixe do lado! Você pulou na água pra fazer isso! Muito obrigado! Você fez eu parar de descascar na laranja! Você começou a chocar o peixe e parece que ele tava vivo de verdade! Tem piranha! Tem piranha aí dentro! Tem piranha aí dentro, viado! Os caras pegaram o peixe! Você pulou na água pra pegar um peixe congelado! Não, não, não! Não tá congelado não, viado! Já vem limpo o peixe, viado! Ele já tá congelado! A primeira hora que eu peguei a vara, parece que tinha algo puxando! Onde você vai dar pra pintar? 60 ao que pra pintar aí? Desculpa! Quem quer comer peixe? Olha o dente desse peixe! Mano, e dessa vez eu não deixei ele congelado! Descongelei alguma e tal! Molinho! Mano, eu paguei R$520,00 nesse peixe! Ah, tá porra! Que isso? É caro pra caramba! Mordo! Eu nem fazia, eu botava num quadro esse peixe! Quanto? Eu tava doido! É mais caro com uma peça de picanha! É, esse peixe aqui é muito caro! Não é verdade? É caro! Pega aí pro seu dedo! Segura! Não derruba não! Tira, 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 tira! Ai, sai, 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 sai! Tem meio que peixe, velho! Pega! Que fazendeiro, velho! Fazendeiro, velho! Fazendeiro, velho! Tudelinha! 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 Pega, pega, pega! Eu não consigo, viado! Eu também, né? Tudelinha! 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 Rapaziada, esse aqui é o peixe Que eu consegui pegar aqui na fazenda Tudelinha! Tudelinha! Se morde, ó! Uma vez quando eu tava pescando, eu peguei no peixe E ele atravessou minha mão com esse espinho Eu nunca mais peguei no peixe! Atravessou minha mão esse bobo de trás Ah, atravessou atrás? Peixe atravessou, velho! Oh, de verdade mesmo, quem consegue fazer esse peixe hoje a Deus pra comer? Tiaguinho! Tiago! Tiagão, ela domina, fi! Cheio de fruta dentro! Tiago, como que tá me tirando rabo assim? Ah! Eu te buguei, viado! Tá bem, viado! Adriano, Adriano! Olha o peixe que eu peguei! Tem peixe, viado! Vem aqui, Adriano! Veio um peixe que eu peguei! Olha aqui, André! Tá se mexendo! Corre! Tá! Eu quero ser tranquilo igual a ele Calma, hein! Assina aqui, Adriano! Obrigado! Esse peixe deve ter uns 35 anos Olha aqui, Adriano! Mexendo! Vamos matar, vamos matar, Adriano! Assina aqui, Adriano! Você pegou uma faca aí, Adriano! Olha aqui, eu mando! Ah, agora parou, viado! Olha, pega pra você ver! Olha o tamanho da lapa do peixe! Já viu uma tilapa desse tamanho, Adriano? Hum? Hum? Bom assado, bom assado! Bom, né? Opa! Tá viva ou não? Ó, pode deixar a resposta aqui, ó! Esse peixe vai ficar pronto hoje, Tiagão! Tiagão, com a missão! Seu! Apagaram! Peguei! De noite! Peguei! O maior peixe no lago aqui na fazenda! Ei, você vai gostar desse vídeo? Gostou? Tá gelada essa água! Toca lá! Eu imagino! Nossa! É isso! Valeu, Valor! Mano, é seu! Pra fazer, né? A noite, junto com o churrasco! A gente tem uma carreira de peixe! Oh! Pergonçado! Mano, eu imitei, né? Mano, te imitou! Não, e você caiu um febre, você que tinha desmachucado? Eu pulei, escapou o pé, eu fiz de guia! Sabe o que eu tava com medo? A hora que você cair, se enroscar nos anzol que tá ali, mano! Tem anzol ali? Ó, cheio de vara tá ali com um anzol, viá! É verdade! Nossa! Cheio de vara que você colocou ali! Tem vez que eu não penso nas coisas que eu faço! É isso! Valeu, valeu e fumo! Tchau! 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 Tchau!